Mesmo no inverno, quando tudo é frio Não fique triste, pois ele existe Não existe morte, não vou mais chorar A morte venceu pra nos salvar Até mesmo a rosa, sem luz, sem calor Irá sofrer e ficar sem cor Mas não, não tenha medo, nunca vai morrer Só esperar a primavera Quando irá de novo florescer Não, não há o que temer Primavera vai chegar E eu vou em seus braços descansar Presa em seu casulho, soube esperar A borboleta agora vai voar Não existe morte, não vou mais chorar A morte lhe venceu pra nos salvar 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 A morte lhe venceu pra nos salvar